olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar mais um motivo é grande square ok pra vocês terem variações tá bom se vocês caso vocês não queira fazer com aquele motivo né que eu passei da blusinha regata vocês podem estar fazendo com esse também ok então aqui vou começar fazendo uma correntinha aqui sem apertar 23456789 correntinhas bom como eu falei antes eu não tenho linha tá então é eu estou usando no momento lãzinha ok aí vocês podem estar fazendo com qualquer linha vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo ok aqui uma puxadinha tá nesse fio aqui faço uma correntinha e aqui dentro da argolinha eu vou fazer 16 pontos baixos então aqui 23 e assim eu vou até completar 16 pontos baixos então carreira 2 uma duas três correntinhas ouvir aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas de separação aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas de separação e agora é só repetir aqui no seguinte um ponto alto e no seguinte um ponto alto e três correntinhas de separação então é assim que eu vou seguir fazendo até o final eu fiquei com 123456788 grupinhos de dois pontos altos então aqui para terminar eu faço três correntinhas vem aqui na terceira correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo tá então agora vou fazer a terceira carreira eu vou caminhar até o espaço então aqui no ponto alto um ponto baixíssimo aqui no espaço um ponto baixíssimo uma correntinha um ponto baixo dois três quatro cinco pontos baixos uma duas três correntinhas de separação no próximo espaço vou repetir dois três três quatro cinco pontos baixos uma duas três correntinhas no próximo espaço mais cinco pontos baixos então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui carreira quatro então aqui eu fiz as três correntinhas e fechei aqui com um ponto baixíssimo né então agora vou caminhar mais um aqui ok e aqui no seguinte mais um ponto baixíssimo ok uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo vou pular um dois aqui no terceiro um ponto baixo novamente vou repetir um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas aqui no ponto baixo um dois aqui no terceiro faço um ponto baixo passa um ponto baixo ok então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então carreira cinco então aqui eu vou caminhar uma vez aqui na correntinha tá uma vez é que duas vezes uma duas três correntinhas então aqui eu conto com um ponto tá então aqui dois três quatro cinco seis sete oito e nove pontos tá faço a sepulha a separação com três correntinha na próxima argolinha eu vou repetir novamente nove pontos altos faço as três correntinhas de separação e na próxima argolinha nove pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui carreira seis um dois três quatro correntinha o de duas lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar então aqui eu já tenho dois pontos tá aqui no seguinte 3 no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 pontos altos duplo sem terminar uma lançada arremato deixando dois e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas duas lançadas aqui onde eu fiz o último ponto um ponto alto um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte 2 2 no seguinte 3 no seguinte 3 no seguinte 3 no seguinte 4 1 1 2 3 4 5 6 7 7 correntinhas eu venho aqui faço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas 2 lançadas aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto duplo sem terminar no seguinte 2 3 3 3 4 4 5 arremato deixando dois e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no último tá onde eu fiz aqui o último vou fazer o primeiro aqui no seguinte o segundo aqui no seguinte o segundo o segundo o terceiro o quarto e aqui no último quinto arremato deixando dois e arremato e vou repetir novamente uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui eu começo novamente a repetir ok vai ficando assim ó um 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 um